Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha gratuita para inventário de estoque. Então eu vou mostrar, ela é profissional, já com indicadores, já com a parte da coleta, com a parte do relatório e ainda um de localização de itens no estoque. Ela foi feita pensando então em muita gente que estava solicitando esse tipo de planilha, como ela é mais simplificada, eu fiz ela aqui, já deixei ela prontinha para você. Toda aberta, tem os cálculos tudo liberado ali para você também poder estudar a respeito dela ou simplesmente aplicar ela na sua empresa e já sair utilizando, tá bom? Se eu te ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você utilizou a planilha e se te ajudou aí no inventário do teu estoque também. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, que é uma formação, ela foi pensada para você ter aquela promoção, para você conseguir um novo emprego, para você ter aquela visibilidade que você precisa na sua empresa. Então nele você vai ter desde o Excel 0, desde o básico do Excel, até a programação VBA, até a automação de processos para que você possa então ter mais tempo para fazer suas análises. E falando em análises, você tem dentro dele ainda um curso completo de Excel Dashboards e outro curso completo de Power BI. E agora também mais um novo curso de Power BI. É uma formação incrível, 114 horas de vídeo, tá? Tudo com acesso vitalício, pode acessar no teu computador, na empresa, em casa, no tablet, no celular, aonde você tiver você pode estudar, tá? Então acesso vitalício e também 24 horas disponível para você. Deixei o link aqui embaixo na descrição, então pode entrar por aqui e começar a ser nosso aluno agora mesmo, tá? O acesso vitalício imediato, já enviado para você no teu e-mail agora mesmo, tá bom? Então é isso, vamos lá? Bom, então eu vou mostrar para vocês a planilha para inventário de estoque. Bom, vamos entender um pouquinho a respeito de um estoque. Então, nesse estoque que eu vou mostrar para vocês, ele está baseado no modelo que é muito comum nas empresas onde você tem a armazenagem desse jeito aqui, nessa imagem. Então você pode notar aqui que nós temos as ruas, que são esses endereços que nós temos aqui, ó, onde você vai entrar eles por aqui, tá? Então essas são as ruas que você vai ter dentro do teu estoque. Aqui você tem o nível e tem a coluna. A coluna é esse verde que você vê aqui, tá? Então isso aqui é uma coluna ou um prédio chamado assim. Aqui você tem o nível, certo? Seria como um apartamento dentro do prédio. E aqui você tem a sequência, quando você tem um ou dois, pode colocar um não, esse campo, tá? Mas principalmente a rua, o prédio ou a coluna e o nível é necessário. Então é desse jeito que a gente vai trabalhar aqui nesse modelo que eu estou apresentando. Mas ele é totalmente customizável, caso o seu seja diferente, você pode alterar sem problema nenhum, tá bom? Totalmente bloqueado esse planilha. Gratuita também. Então agora vamos mostrar pra vocês aqui. Então, você vai ter aqui o inventário, que é onde ele vai trazer as informações, você vai preencher esses campos que estão em branco aqui. E esses insins, eles são calculados automaticamente. Aqui ao topo nós temos ainda os botões, onde você vai poder navegar então pra coletar pra localização, que é um relatório. E aqui em cima você tem indicadores. De acuracidade qualitativa, acuracidade quantitativa, divergência de valor, divergência de sistema. E eu vou mostrar aqui com alguns dados como é que funciona, pra você entender tudo isso. Tá bom? Então é bem fácil. Primeira coisa, você vai digitar todos os seus produtos que você tem no estoque, tá? Todos os itens que você tem no teu estoque. Por exemplo, daí você vai copiar e colar, né? Claro, né? Vai pegar de algum lugar onde você já tem. Por exemplo, o produto aqui, eu vou botar uma geladeira. A categoria dele, vou botar aqui que fosse, por exemplo, eletrodomésticos ou linha branca. E o valor unitário dele, deve ser digita aí. Por exemplo, R$ 1.500,00, que fosse o estoque. O valor dele no custo médio, tá? Então você vai colocar o custo médio dele atual unitário, vai colocar ali. E a quantidade que você tem no sistema. Por exemplo, vamos dizer que você tenha 32 geladeiras no sistema. Então o sistema está te indicando que tem essas informações. O objetivo do inventário é a gente bater e validar se essas informações que você tem no teu sistema estão condizentes com a realidade, com o estoque físico, tá? Então é para isso que se faz o inventário. Então agora nós temos aqui a informação, né? Temos aqui uma geladeira. Você pode colocar quantos itens você quiser. Por exemplo, aqui fogão, também eletrodoméstico. Vamos dizer que foi R$ 800,00. Vamos dizer que tem R$ 25,00. Então ali ele já calcula. Então ele vai te dizer quantos você tem no sistema. Ele vai botar já o valor, o total que você tem de estoque desse item no sistema. Ok? Importante. E aqui depois você vai ter também a questão do estoque físico. Quanto que você tem de estoque físico e a quantidade e valor total do teu estoque físico. E depois a divergência e a acuracidade. Que a gente vai ver depois. Vou botar mais um aqui. Forno de micro-ondas. Ondas. Mesma coisa eletrodoméstico. Vamos dizer que foi R$ 500,00. E aqui você tem R$ 15,00. Tá? Então ele vai preenchendo ali. Ok. Agora em coletar, você vai clicar aqui ou aqui em cima. Tanto faz. Você pode até ocultar. Pode puxar assim, ó. Para não aparecer as planídeas aqui embaixo. E ir direto aqui por cima. Você vai colocar o código dos produtos que você está indo fazer a coleta dos dados. Você pode separar eles. Para você passar várias pessoas a fazerem essa coleta dos dados também. Tá? Vou botar aqui o 1 geladeira. Perceba que nós temos nesse canto aqui, ó. À direita. Você tem a rua, a coluna e o nível. Justamente aquilo que a gente viu na imagem. Rua, coluna ou prédio e nível. Né? Rua, coluna ou prédio e nível. Certo? Sequência eu não coloquei. Mas você pode colocar se quiser. Então, a gente tem eles aqui. Desculpa. Em coletar. Então, você vai preencher essas informações. Que é onde você localizou. Onde está esse item. Se você já estiver no sistema ótimo, preencha. Porque daí você vai saber exatamente onde está o item. Você vai ganhar muito tempo no teu inventário. Tá? Então, é muito mais fácil você vai localizar e já fazer essa contagem. Tá bom? Eu vou botar aqui. Rua 6. Coluna 12. Nível 2. Tá? Então, ele está na rua 6. No coluna 12, ó. Contando as colunas vai ser a número 12. Contando as ruas vai ser a rua 6. E o mandado nível vai ser o nível 2. Logicamente, esses locais do armazém, eles vão ter um nome, né? Vão ter um endereço já com etiquetinha ali em cada um deles. Se você não tem, é uma boa prática você fazer isso. Porque assim fica fácil de você localizar. Tá bom? Aqui a contagem. Então, vamos dizer que aqui é a geladeira. Aqui nós, só para não ficar muito dispari ali. A geladeira tinha 32. Vamos dizer que tinha 31 na contagem. Tá? Então, está faltando uma geladeira. É muita coisa para faltar no estoque. Concorda? Você vai notar que ele já vai aparecer aqui, ó. 32, 48 mil. 31 mil. 46 mil. 500 total físico. E aqui tem uma divergência de uma geladeira. 1.500 reais. 96.9. De divergência de estoque. Tá? Ele já vai aparecer ali para você. Então, nós já estamos com algum problema, certo? Então, está ali a informação. Voltando para coletar. Vou colocar mais uns. O 2 e o 3 também. O 2 já vai aparecer, né? O fogão. E aqui é o micro-ondas. Ele está puxando já do inventário esses nomes, tá? Então, isso aqui está fazendo ProcV e puxando a informação aqui. E agora eu vou colocar aqui também outros endereços. 2, rua 2, 1 a 3, nível 4. E aqui vai ser 9, 12 e 5, por exemplo. Tá? E aqui em contagem, você vai colocar quantos são. Por exemplo, aqui. 14 na contagem e... Não, aqui vai dar muito pouco aqui. Melhor não colocar 14, não. Vamos ver o fogão aqui, por exemplo. Deu 25. Vamos dizer que deu 26 aqui. 26 fogões. Né? Forno e micro-ondas. Tem 15. Vamos dizer que tinha 12. Forno e micro-ondas. Então, está com bastante problema o inventário. Vamos dizer que está igual, né? Só para ter um que tem igual. Então, vai aparecer ali os dados. E aqui no inventário ele já vai aparecer para você. Então, agora eu vou clicar aqui em inventário. Já temos algumas informações coletadas. E você vai notar aqui, então, que nós temos o valor quantidade de sistema, né? O total de sistema. E agora temos a quantidade do físico e o total do físico, que está buscando esses dados, está buscando esse do físico, a partir da contagem da coleta. Tá? Então, ele já busca essa informação de lá. E aqui nós temos a divergência, então. Por exemplo, tem menos 1, né? Por exemplo, aqui você tem, então, na quantidade de sistema 32. No físico tem 31. Então, tem 1 a menos do que deveria ter. Então, está ali faltando 1 item. Aqui você tem 1 a mais. Tem 25. Aqui você tem 26. Tem 1 a mais. E aqui você tem 0. Tá ótimo. É isso que a gente busca. Que esteja correto, que não tenha nenhuma divergência. Aqui nós temos a acuracidade, então. Para baixo ou para cima, né? Então, ele vai ser a divisão do físico pela quantidade do sistema. Você tem 96%, né? Do que você deveria ter desse estoque. E aqui você tem 104%. Tem um pouco a mais do que deveria ter. E aqui está ok, 100%. Está batendo 100% a acuracidade do estoque. Além disso, você tem aqui a acuracidade qualitativa, que são esses cálculos que a gente tem aqui embaixo. Então, aqui é a acuracidade qualitativa. Se a gente pegar esses itens, vai aparecer aqui, ó. Claro que não é um cálculo bem certo. Porque quando você tem vários itens, esse valor vai tender a ser diferente, né? Então, não dá para olhar só para esse número aqui. Aqui dá um 100% de acuracidade, 100% correto. Mas é porque esse compensa esse, né? Se você passar aqui, ó. Média 100%. Então, você passa aqui, 100%. Então, essa aqui é a acuracidade. Depois eu vou botar mais dados para você ver. A acuracidade quantitativa. Ele está dizendo quantos itens do total você tem corretos. No caso aqui, eu só tenho 1. Por quê? Aqui você tem menos 1. Aqui você tem 1. E só tem 1 que está batendo com 0. Ele está dizendo assim, só 1 está correto. Desses 3 aqui, apenas 1 está correto. Então, vai aparecer que tem apenas 1 na acuracidade quantitativa. Na divergência de valor, você está tendo aqui, então, 700 reais de diferença, de divergência, tá? Então, vai ser uma soma direta também. Então, você tem a divergência total aqui de 700 reais. Então, aqui, divergência do sistema, você tem a soma aqui da divergência de quantidade. Aqui está dando 0, logicamente, porque só tem 0 ali. Mas, é claro, aqui aparece a divergência do sistema, né? Porque aqui está batendo 0, 1 menos 1, 0. Mas, quando você tiver mais informações, logicamente, ele vai começar a atender outros valores, aparecer outros valores ali, tá? Eu vou pegar outros valores aqui, vou preencher na nossa planilha para você ter mais dados para a gente poder analisar. Mas, você já entendeu aqui como é que funciona, né? Você tem aqui as análises, que já vão te dizer os indicadores. Você tem a acuracidade aqui, tem a divergência de valor, divergência de quantidade. E nem preciso dizer o quão importante é isso para você. Aqui nós temos em coleta, também, esse relatório, que ele pode ser simplesmente apagado, essas partes, todos os dados aqui. Deixado em branco, para você simplesmente imprimir ele. Então, você pode vir aqui, mandar imprimir, arquivo imprimir, e já mandar direto ele assim. Então, você já tem ele aqui, impresso, já vem no formato, né? Para impressão. Então, ele já vai vir direitinho para você imprimir. Se tivesse várias folhas, ia aparecer aqui para baixo. E você pode imprimir e preencher ele manualmente, na hora que estiver coletando. Caso você não tenha ali o endereço certinho, quiser ir coletando um por um, não tivesse a lista. Ou preencher já a lista, deixar a lista dos produtos. E só deixar eles assim, ó. E depois você vai preenchendo essas contagens. Precisa, na verdade, fazer isso, né? Preenche manualmente e depois volta para cá. E preenche a informação aqui. Então, já está pronto para isso também. Aqui em localização, você vai ter a localização do estoque. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, na hora que eu vou pegar e botar alguns dados aqui. E daí a gente já vai poder ver como funciona tudo isso. Com o relatório já, com mais informações, mais fácil para você enxergar isso tudo. Bom, então agora eu preenchi vários outros itens, tá? Eu coloquei vários aleatórios aqui, contagem aleatória, tudo mais. E agora nós temos bastante dados no nosso inventário. Tá? Então, está toda a informação aqui, ó. Agora sim, temos uma acuracidade de 112%. Como eu disse, é a média dessa coluna aqui, né? Se você pegar ela aqui, vai ser a média, 112,7. Você tem a quantidade que acertou. Desses todos aqui, só 30 estavam corretos. Divergência total de valor, 903 mil reais a mais no estoque. Nós temos, o que não é bom também, porque tem que saber o que aconteceu, né? E aqui você tem também a divergência do sistema. 2.478 itens no total. Tá? Com relação ao sistema, nós temos a mais ali 2.478 itens. Você pode filtrar esses dados por categoria, saber quanto que você tem, por exemplo, de bateria. E esses dados você vai olhando, então, e pode analisar, por exemplo, não tem nenhum que está certo nas baterias. Está tudo errado. Então, você pode vir aqui e fazer o filtro e analisar essas informações e bater aqui as divergências, tá? E ver apenas aquilo que você deseja. Também, caso você queira, pode vir aqui e olhar, por exemplo, somente o monitor. Vai olhar tudo ali e vai filtrar e analisar a sua informação para cada uma das áreas responsáveis. Vamos tirar o filtro aqui. Tá? Então, é isso aqui. Você pode também bloquear ela, congelar ela aqui, por exemplo, né? Se vir em Exibir Congelar Painéis, pode vir aqui e rodar, uma para baixo fica melhor para você analisar, de repente, a informação, quando tem bastante assim. E pode também classificar essas informações, logicamente, que fica bem legal para você trabalhar. Do menor para o maior, do maior para o menor. Então, você pode filtrar e analisar essas informações como desejar. Tá bom? Ok, então agora a gente vai dar uma olhada no coletar. Foi isso. E na localização, você vai ter a localização do item no estoque. Caso você queira ver algum item determinado, em alguma rua, alguma posição determinada, você pode vir aqui também nesse relatório, pesquisar ele aqui, por exemplo, o computador. Ele vai localizar para você, ó. Ele tá na rua 10, coluna 19, nível 2. Quantidade tem 10 itens desse computador Painting. Então, você pode vir aqui e localizar ele no estoque. Caso tenha mais do que um local, ele vai aparecer aqui, daí você filtra aqui em cima. Eu quero da rua 1, quero da rua 2, coluna 1, coluna X. Então, daí você vai localizar e vai aparecer todos os itens que você tem ali para você no estoque, tá? Então, de repente, eu vou alistrar só o que tem na rua 10 e por aí vai. Tá bom? Então, aqui, ó. Vai mostrar apenas os itens que tem ali na rua 10. Isso tem na coluna 14. Já apareceu, só tem o item. Então, é isso, nível 7, tá? Então, é isso. Daí, aqui você tem todo esse filtro também, esse relatório para te ajudar também com relação à localização. Fica mais fácil de você ver e enxergar essa informação, saber onde é que tá aquele item, para, de repente, mandar fazer uma recontagem, dar uma olhada de novo no teu estoque, etc. Tá? Então, essa planilha é gratuita. Como eu disse para você, tem aqui os indicadores, tem tudo o que você precisa para fazer um bom inventário do seu estoque. Então, ao longo desse vídeo, eu mostrei para vocês a planilha de inventário de estoque. Totalmente gratuita, como eu te disse, totalmente desbloqueada. Pode utilizar ela sem problema nenhum. Pode alterar ela, fazer como você quiser trabalhar na sua empresa. Se você gostou, se você utilizou essa planilha, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso nos ajuda demais a crescer. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, que é uma formação pensada para você ter aquele aumento de salário, para você se destacar na sua empresa, ter a visibilidade que você merece, que você precisa na sua empresa, para você alcançar novos cargos também. Ela, nela, você vai aprender desde o Excel 0, desde o básico no Excel, até a programação, até o VBA, até você poder automatizar processos, criar formulários, conectar com o banco. Você vai poder também fazer tratamento de dados, utilizando o Power Query. Criar dashboards incríveis com o nosso curso Dashboards. Outro curso, ou também de Power BI, para você fazer também dashboards com Power BI, e poder distribuir eles na sua empresa, em várias áreas. Com certeza, já vão estar te chamando aí, ao longo desse curso, já vão começar a te chamar aí para ajudar nessas áreas, e daí vai te dar a visibilidade que você precisa, e também oportunidades na sua empresa, para que você possa fazer automações e mostrar o seu trabalho por conseguinte, também conseguir promoções, conseguir novos salários aumentos, como a gente já tem aí com vários alunos. O link está aqui embaixo na descrição, tem também ali detalhes a respeito do curso, de toda a nossa formação, de todas as aulas que você vai ter, todos os cursos, tudo com certificado, acesso vitalício, e enviado imediatamente para você, você começa agora mesmo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até a próxima.